Fala galera, aqui é Pabllo Slitz e no meu minuto de livro eu vou estar indicando para vocês um livro na qual sou muito fã, gosto demais de toda a história. Foi um livro feito pelo Tolkien e o jornal The Sunday Times fala o seguinte O mundo está dividido entre aqueles que leram Hobbits e O Senhor dos Anéis e aqueles que não leram. Realmente o filme e a história do livro também é sensacional. Mostro para vocês aqui qual que é o livro que é do Senhor dos Anéis. Aqui temos as três histórias, tá? Aqui temos A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Livro excelente do Tolkien e para quem é fã da história deve ler isso daqui mais do que tudo, tá? Aqui a história é bem mais detalhada e vocês passam a entender muito mais algumas coisas que ficaram para trás. Não teve algumas explicações no filme, mas aqui relata bem. Então é isso, o Slitz no meu minuto de livro. É isso daí.